Um caminhão com uma tonelada de maconha tombou aqui em Minas Gerais. Vamos a mais informações. Um caminhão com mais de uma tonelada de maconha tombou na noite de domingo, dia 25, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora. A droga estava escondida em meio à carga de grama. Foram apreendidos, no total, 1.235 barras de maconha. Cada uma tinha cerca de 1 kg. De acordo com a PM, o caminhão já era acompanhado por viaturas de polícia desde o distrito de Penido, após ter uma atitude suspeita. Ao deparar com o cerco, em frente ao Batalhão da Polícia, o motorista de 43 anos perdeu totalmente o controle do veículo e tombou na pista. Com o tombamento do caminhão, do suspeito, se espalhou barras de maconha pela Avenida JK. O condutor foi socorrido pelo corpo de bombeiro, levado ao hospital, com ferimentos leves e, posteriormente, preso em flagrante por tráfico de drogas. Já o veículo, removido por um guincho.